Eita seu menino, vamos dançar Tem gente de todo lado, tem gente de norte, a sul, no parque Ares Bambu, a baquejada é uma beleza, paraíba com certeza Donde vem no meu lugar, lugarzinho onde mora Cê caga com baquejada, sangue do cachaçada, mulherada e birita Parque é Ares Bambu, o melhor da paraíba Ares Bambu, o melhor da paraíba Saí de Fortaleza, fui baquei na Paraíba, não me fez Olha que vídeo, a baquejada é igual no ar Tem muito fruto, tem as coisas do sertão Muito bom e Ares Bambu, coisa igual não há nenhum Aqui é Ares Bambu, o melhor da região Aqui é Ares Bambu, o melhor da região Tem gente de todo lado, tem gente de norte, a sul, no parque Ares Bambu, a baquejada é uma beleza, paraíba com certeza Donde vem no meu lugar, lugarzinho onde mora Cê caga com baquejada, sangue do cachaçada, mulherada e birita Aqui é Ares Bambu, o melhor da paraíba Aqui é Ares Bambu, o melhor da paraíba Ferro na boneca Acuí com você, seu menino Desce, desce, desce Eita, seu menino, vamos dançar Ferro na boneca Alô, galera da Paraíba, aquele abraço Desce, seu menino Vamos nós Alô, meu patrão, tô aqui Acaba com o rojeiro Pacunha Saí de Fortaleza, me batei na Paraíba Donde vem, olha quem fica, baquejada igual não há Tem baquejada e tem as coisas do sertão Muito boa e a razão, coisa igual não há nenhum Aqui é Ares Bambu, o melhor da região Aqui é Ares Bambu, o melhor da região Tem gente de todo lado, tem gente de norte, a sul, no parque Ares Bambu, a baquejada é uma beleza Paraíba com certeza, Donde vem no meu lugar No casinho, onde mora, secado, baquejada Saí de Fortaleza, cachaçada Mulherada e birita Parque é Ares Bambu, o melhor da Paraíba Ares Bambu, o melhor da região Vamos nós, seu menino Pode dançar Segura, meu Segura, meu Segura, meu Saí de Fortaleza, cachaçada Paraíba Donde vem, olha quem fica, baquejada igual não há Tem muito bom, tem as coisas do sertão Muito boa e a razão, coisa igual não há nenhum Aqui é Ares Bambu, o melhor da região Aqui é Ares Bambu, o melhor da região Tem gente de todo lado, tem gente de norte, a sul, no parque Ares Bambu, a baquejada é uma beleza Paraíba com certeza, Donde vem no meu lugar No casico onde mora, cê caga com a queixada Seu beijo com cachaçada Mulherada e birita Aqui é Ares Bambu, o melhor da Paraíba Aqui é Ares Bambu, a baquejada é uma beleza Vamos nós, vamos nessa borrada Ferro da boneca Acuí por você, seu menino E ae Ares Bambu, o melhor da Brasil 2, 10 2, 2 3 3, 2, 2, 1 3, 2, 2, 1 3, 2, 1, 1, 2, 1 Uh, 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 uh 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, uh! Obrigado.